Olá, sou a Stephanie Fonseca, faço graduação em Física no SMG e frequento a Biblioteca de Física desde o meu primeiro período. Definitivamente é o meu lugar favorito para estudar. Além do ambiente, gosto muito que a biblioteca fornece doações para os alunos de alguns livros recebidos por professores ou professores. Mas se você quiser doar ou receber, é só dar uma passadinha lá. Além disso, quero indicar um livro para quem quiser estudar Relatividade. O tema é abordado de forma acessível mesmo para quem ainda está no início do curso. Quem quiser saber mais, é só visitar a Biblioteca. Tchau, tchau!